Lide-se Lide-se 40-40 Deputada Federal que me representa Lide-se é 40-40 É o voto que me representa Lide-se é 40-40 Deputada Federal que me representa Lide-se é 40-40 Na luta pela igualdade É com respeito e honestidade É trabalho todo dia É Lide-se A deputada Federal da Bahia É o voto que me representa Lide-se é 40-40 Deputada Federal que me representa Lide-se é 40-40 É o voto que me representa Lide-se é 40-40 Deputada Federal que me representa Lide-se é 40-40 Lide-se agora é minha deputada Federal 40-40 faz um ler E faz um ler L Hari Faz um ler Lide Lula Liberdade Lide Lides Pra vencer É o voto que me representa Lide-se é 40-40 Lide-se 40-40 Transcrição e Legendas Pedro Negri